Música 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 Então, e aqui é a área que a gente faz a reabilitação das jacutingas e soltura também. Antes a gente fazia em duas áreas uma na Serra do Mar e outra no Rio de Janeiro. Mas agora a gente concentra todas as solturas aqui em São Francisco Xavier com o objetivo de atingir a viabilidade populacional da espécie. Então aqui é um lugar que vocês tem que ter para garantir que elas vão se reproduzir entre elas. Exatamente. Reproduzir e aumentar a população até chegar a uma população estável que a gente tenha certeza que os bichos conseguirão sobreviver. Por si, né? Isso. Legal. Alexandra, vamos te apresentar? Eu eu sou Alexandra, eu sou bióloga e eu coordeno o projeto Jacutinga aqui em São Francisco Xavier. Então a gente recebe essa espécie que é extremamente ameaçada de extinção e devolve para esse lugar que elas nunca deveriam ter saído. Esse lugar aqui nós estamos em São Francisco Xavier até bem próximo do centro, né? Já tem essa mata que está bem formada, né? Pode dizer que é uma mata atlântica em processo de regeneração? Com certeza, com certeza. Porque aqui tiveram muitas fazendas e agora ela já está muito bem regenerada, essa área. Então, a Jacutinga é um parente do Jacu? É uma variedade da mesma espécie? O que é? Tá. É um parente do Jacu. Eles são da mesma família que chama a família Crasside. Só que eles têm algumas diferenças. Basicamente o mesmo tamanho, o peso mas a Jacutinga tem alguns detalhezinhos que diferem do Jacu. Ela é mais bonita, né? Eu falo que é um Jacu pintado, tá maquiada. Mas eu acho que você deve ter escutado aqui o pessoal da roça, né? Assim, no interior a gente fala uma pessoa que é Jacu uma pessoa desengonçada uma pessoa que não tem muito jeito e a... É verdade, falam isso mesmo. A Jacutinga, assim, a diferença é que ela tem o bico azul a barbela aqui do Jacu é vermelha a Jacutinga é azul e vermelha e o tamanho, eles têm basicamente o mesmo tamanho mas a Jacutinga tem umas peninhas brancas na asa que ajudam a diferenciar uma espécie da outra. Só que a diferença é que a Jacutinga ela vive na mata, dentro da mata e o papel ecológico dela que é o mais interessante o mais importante é que ela... Isso que eu ia te perguntar porque tem vários pássaros aqui imagino que deve ter outros que estão em extinção também Tem Por que que vocês escolheram a Jacutinga? Pela importância ecológica dela porque ela é uma excelente dispersora de sementes existe trabalhos que falam que a Jacutinga pode se alimentar de pelo menos 41 itens frutos da Mata Atlântica e ela é endêmica da Mata Atlântica só ocorre nesse bioma então ela pode dispersar pelo menos 41 itens eu falo pelo menos porque existe um trabalho que foi publicado que a Jacutinga foi avistada comendo 41 frutos de espécies da Mata Atlântica mas pelo projeto a gente já levantou mais 10 espécies pelo menos então o que que ela faz? Ela come, ingere o fruto inteiro com a semente e vai voando e defecando então ela ajuda na manutenção da floresta e isso que é o mais legal porque se a gente não tiver uma floresta em pé a gente não tem vida a gente precisa da floresta para manter os recursos hídricos e a gente é totalmente dependente também da água então a gente trabalha muito com com essa parte de sensibilização da Jacutinga falando da importância dela legal você falou de Mata Atlântica a Mata Atlântica ela é extensa ela não está aqui só nessa região não, é bem extensa e a Jacutinga pode viver em toda a Mata Atlântica ou especialmente mais próximo daqui? ela vivia assim a área de ocorrência dela, Chico era do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul então toda a extensão da Mata Atlântica era bem longa assim tinha uma localização bacana tinham muitos indivíduos mas o que aconteceu? ela foi vítima de caça e da degradação do hábitat porque o bioma da Mata Atlântica é o mais ameaçado de extinção agora me explica porque o Jacucca é tão parecido com ela tem em abundância e o pessoal não consegue acabar com ele olha, bem entendido acabar com ele porque ele ataca as hortas ele acaba indo comer as plantações então o pessoal, nesse sentido eles gostariam que tivesse menos Jacu é, o Jacu ele é um bicho mais oportunista e ele se adapta muito bem à área degradada então essa que é a diferença então, derrubou a floresta não vai fazer muita diferença para o Jacu porque ele vai comer na borda da Mata ele não tem muita preferência alimentar e ele acostuma muito comendo se a pessoa cria galinha, por exemplo ele acaba acostumando e vai comer com as galinhas e tem gente que dá milho para o Jacu dá, dá então ele não tem problema nenhum assim com especificidade ele se deu bem conosco com a gente de alimentar então ele se vira super bem por conta disso ele acaba reproduzindo muito mais porque ele não tem essa dependência de uma floresta em pé para sobreviver diferente da Jacutinga que precisa da floresta bem preservada então, enquanto caça a Jacutinga seria, entre aspas, mais bobona ela se deixaria ver a Jacutinga ela tem um problema que é um bicho muito tranquilo e um dos principais alimentos da Jacutinga é o coquinho do palmito jussara que, diga-se de passagem também é uma espécie ameaçada de extinção da Mata Atlântica porque existe a coleta ilegal do palmito jussara e aí eles derrubam uma árvore que demora 10 anos para crescer para pegar um pedaço de palmito e é ilegal não pode fazer isso por isso que a gente tem que tomar cuidado de quando for consumir o palmito dar procedência a origem a origem é super importante isso e o que a Jacutinga faz? ela se alimenta muito do coquinho aliás, ela é uma excelente dispersora dos coquinhos do palmito jussara mas ela é um bicho tranquilão ela fica ali horas no cacho ela deixa a gente se aproximar que o jacu é meio arisco é mais arisco então ela fica no cacho comendo fruto descansando numa boa isso os bichos da natureza se você olhar numa plataforma que se chama Wiki Aves que é de fotógrafos de aves de observadores tem umas fotos muito boas lá muito está sendo bem feita que trabalha completamente Wiki Aves é uma plataforma super legal vamos deixar o link na descrição do vídeo bacana e o Wiki Aves se você for olhar as fotos das Jacutingas nossa o bicho cada fotono que você fala nossa o bicho estava do lado e realmente estava do lado ele estava do lado e ele é tranquilo mesmo e você vê assim os registros das Jacutingas aí os poucos registros né porque eu estava falando da ameaça por exemplo na Bahia no Espírito Santo no Rio de Janeiro ela foi completamente dizimada foi extinta mesmo por conta de ser mansa então foi muito caçada o coletor de palmito vai lá coletar o palmito vê a Jacutinga acaba matando também por oportunismo estou aqui e vou caçar mas infelizmente acabou com a população em muitas áreas e aí a Jacutinga agora hoje ela se concentra mais na região do estado de São Paulo porque tem ainda o contínuo de mata que é da Serra do Mar por exemplo então isso foi uma das coisas que ajudou a segurar porque a Serra do Mar não foi mexida por causa da de repente da declividade aí fica um pouco mais difícil mas lá na Serra do Mar a gente tem um problema muito grande de apesar de ser bem ter esse problema de declividade muita montanha etc ainda tem muita coleta legal de palmito de uçara porque ninguém vai ali é muito difícil a fiscalização e os caçadores e coletor se por um lado ajudou a preservar também está esse foco de gente extraindo e não tem como você fiscalizar uma área tão grande então é super complexo ali então a Jacutinga ainda tem essa ocorrência ainda de São Paulo para baixo ali no Paraguai e na Argentina também tem população mas aqui no Brasil tem ainda uma populaçãozinha mas no Brasil assim gira em torno ninguém sabe ao certo a quantidade mas gira em torno de 1500 indivíduos que é muito pouco se você for pensar numa espécie tão importante ecologicamente por isso que é fundamental ter projetos de conservação para devolver uma espécie dessa legal nossa eu tenho tantas perguntas eu não sei por onde que eu começo pode metralhar então nós estamos indo agora na área onde vocês soltam esses animais como é que vocês captam esses animais vocês chocam os ovos como é que é isso? bacana essa pergunta é bem interessante isso a gente tem uma parceria com ambientes que fazem a reprodução artificialmente assim em ambiente artificial ou seja zoológicos e criadouros então existe zoológico ainda? existe existe então o zoológico existem zoológicos bons e zoológicos ruins então explica pra mim porque quando eu era criança eu adorava mas hoje eu tenho uma dó daqueles bichinhos eu sei eu imagino então o maior problema é que tem aqueles ruins que fazem toda a má fama geral mas o papel do zoológico é muito importante na parte de conservação de reprodução de espécies ameaçadas e o papel de educação ambiental porque é só através da sensibilização e a gente trabalhando com pessoas que a gente pode fazer um pouco de diferença só que tem aqueles ruins que não fazem nada que os bichos ficam somente pra exposição e aí perde todo o sentido da coisa de você ter um animal e mostrar a importância daquele animal até das pessoas entenderem porque que o animal tá ali confinado porque se ele tá ali confinado não é porque a pessoa foi lá capturou ele da natureza e trancafiou não, não existe mais isso antigamente o zoológico começou assim mas hoje não existe mais isso geralmente são bichos que são vítimas de tráfico ou que foram sofreram algum acidente na natureza que pode ter sido atropelado pode ter sido eletrocutado porque tem bicho que toma choque elétrico né passando nas redes então tem muitos casos e muitos deles não conseguem ser reabilitados e não conseguem ser devolvidos pra natureza então o papel de um bom zoológico hoje é trabalhar com a conservação da espécie a reprodução e a sensibilização da comunidade tem também alguns locais que aí todo mundo fala mas tem que ser fechado não pode ser aberto pra ninguém mas quando a pessoa também não sabe nada não conhece o porquê daquilo a pessoa também não sabe também muito fechado não ajuda a sensibilizar e as pessoas entenderem vai dar uma comida que não é do bicho e o bicho vai passar mal com a comida exato então esse papel é importante de sensibilizar e aí a gente tem parceiros dos bons zoológicos que realmente fazem esse trabalho e investem inclusive em trabalhos de conservação então eles por exemplo reproduzem esses bichos no ambiente artificial e aí esses bichos são destinados pra projetos de conservação então hoje a gente tem parceria com o Parque das Aves que é um zoológico lá de Foz do Iguaçu tem a parceria com a Fundação Parque Zoológico de São Paulo tem a parceria com o Bioparque do Rio também que fez uma super reforma ali com os recintos super espaçosos abertos sem aquela coisa de tela aquela má impressão que também o zoológico dava e a gente tem dois parceiros criadouros tem a Companhia Energética de São Paulo a SESP e a UENF que é um criadouro de uma universidade que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense que dá todo o respaldo científico pro projeto então a gente tem o professor Carlos Ruiz que é especialista em comportamento animal que ele ajuda a gente a montar a metodologia do projeto a melhorar como a gente vai fazer a reabilitação a metodologia pra fazer o monitoramento depois que as aves são soltas então é super importante todo esse trabalho e aí lá no zoo e no criadouro tem a criação artificial que eles pegam os ovos dos pais e incubam artificialmente e tem a natural que os bichos eles fazem a reprodução ali dentro do viveiro que eles estão os pais cuidam dos filhotes e aí quando eles estão com cerca de um ano são destinados pro projeto e por que não ficam lá? porque aqui eles tem mais chance de sobrevivência é? se você diz no zoo? é, nos lugares onde que eles são chocados os ovos então, na verdade é porque aqui a gente já tem um espaço próprio pra fazer todo o trabalho de reabilitação que envolve treinamento pra voo pra desenvolver a musculatura peitoral nossa, peraí tem um monte de coisa assim não é simplesmente soltar eles na natureza não principalmente, Chico porque eles nasceram num ambiente artificial então eles não sabem absolutamente nada mal comparando um pássaro numa gaiola quando você vai soltar é, não tem se ele nunca teve essa vivência numa mata ele não vai reconhecer um predador ele não vai reconhecer o que ele vai comer então ele precisa aprender aonde ele vai buscar água então a gente faz todo esse trabalho aqui e como é que agora eu quero saber o detalhe disso você vai explicar lá? vou, a gente pode explicar lá eu falo como que faz então tá bom vou pra parte prática agora porque tem mais perguntas mas se não eu já vi que você gosta de falar e eu gosto de perguntar verdade vamos lá na parte onde que a gente solta as jacutingas tá bom? vamos sim, Chico eu vou ver se eu não pergunto enquanto a gente caminha um pouco mas pode ficar à vontade pode perguntar e a gente fala bastante também né? eu tô vendo que você gosta de falar e eu acho super interessante tudo isso, viu? eu gosto eu gosto e ainda falar das jacutingas que a gente é ele tem um xodó completamente apaixonada pela espécie a equipe daqui também nossa tratadora técnica de campo todo mundo é louco pela jacutinga e aqui em São Francisco todo mundo gosta também da jacutinga pois é, eu moro em São Francisco há três anos e meio e mal sabia que tinha tudo isso né? ai que bom hein Chico é, agora vamos vamos espalhar pro mundo essa essa ação né? ó, aqui Chico é o viveiro por que que tá escrito o espaço de silêncio a gente vai falar ou não? e aí? aqui não tem problema porque a gente tá com o viveiro vazio então isso é quando tem as aves em reabilitação então agora a gente pode falar à vontade ó, aqui já dá pra ver Chico o viveiro esse é o viveirão vê que ele já tá completamente camuflado aqui na natureza como ele foi construído em 2015 ele já tá com a telinha até na cor verde já com musguinho então ele fica bem camuflado vamos chegar lá perto? vamos vocês construíram com bambu né? aquele bambu é bem bem grossão é não isso é madeira mesmo é o calito é porque tá com aquelas tem um fio enrolado eu achei que era bambu não, mas pra você ver como tá camufladinho é porque tá com musgo né? dá impressão que é dá impressão de longe que é bambu gente essa essa gaiola ela tem quanto de tamanho? ela tem 15 metros de comprimento 7 de largura e 8 de altura é é bem grande pra que a gente consiga fazer toda essa reabilitação toda essa parte importante bom, você falou que traz eles com quantos? 7 meses? foi assim o lembro? geralmente a partir de 9 meses porque aí eles a gente como fica 3 meses aqui no período de reabilitação a gente consegue soltar a partir de 1 ano então a gente recebe entre 9 meses pra soltar com 1 ano então eles ficam uns 3 meses aqui na gaiola ficam uns 3 meses em observação isso, aí a gente faz uma série de atividades que aí eu vou falar um pouquinho isso que eu quero que você fale legal aí a gente pode até entrar dentro do videiro pra você ter a sensação de ser uma jacutinga em reabilitação eu não vou ter viu não porque eu não sei voar vamos lá apesar de eu ser abelha mas eu passo por esses buraquinhos tá vendo a jacutinga não gente é um esquema mesmo grande aqui eu pensando que era só soltar os bichinhos na natureza é um baita trabalhão eu já vi que tem mais de uma câmera isso essa primeira parte do viveiro é legal até as pessoas entenderam aqui a gente chama a câmera de segurança pra que a gente possa entrar na primeira porta sem ter perigo dos bichos escaparem antes da reabilitação porque a gente precisa ensinar várias coisas pra eles é igual uma câmera de despressurização isso aí pode entrar Chico aí a gente entra vamos fazer como se a gente tivesse as jacutingas aí dentro então a gente fecha essa aqui é legal porque isso nunca ninguém mostrou vai ser inédito e aí a gente abre essa aqui isso aqui é comida pra elas? não a gente armazena comida aqui tá sem né porque a gente tá sem bicho e aí a gente entra na parte do viveiro aí tem um lanchinho aqui ó aí fica totalmente seguro né aí aqui já dá pra gente perceber a imensidão aí eu vou falar um pouquinho dos detalhes que a gente tem no viveiro pra reabilitar jacutinho então daqui aqui dentro parece maior mesmo quando a gente tá aqui dentro lá de fora não parece ó a gente pode perceber que aqui embaixo é bem limpo né os puleiros ficam todos no alto já começa aí a diferença porque a jacutinga é uma espécie arborícola então ela fica muito mais ali no alto da mata do que no chão e como esses bichos também vieram de ambiente artificial a gente quer que eles fiquem o mínimo possível no chão e isso já é a parte do treinamento porque como eles já nasceram num ambiente artificial eles têm mais tendência de poder ser predado né por exemplo então a gente precisa acostumar lá em cima que é mais seguro isso aí pra isso aí a gente já tem algumas coisas que a gente faz vocês limpam esse chão então é faz uma limpeza porque eles também vão defecando tal não mas limpa no sentido assim de tirar os matinhos que vão crescendo e não deixa não a gente até deixa uns matinhos uns arbustos a gente até deixa mas é pouco elas acabam descendo pouco pro chão porque a gente também tem um treinamento com a palha seca da palmeira então se elas descem ficam muito tempo no chão a gente já espanta pro alto pra elas acostumarem mesmo mas peraí não fica uma pessoa aqui o tempo inteiro né na parte de reabilitação tem fica tem a parte da manhã que é a parte de reabilitação então a manhã inteira tem gente observando e as vezes pela tarde também tem a parte de observação de comportamento durante os três meses só tem alguns períodos de treinos que a tarde a gente não sobe aí os bichos ficam aqui sozinhos né só eles no viveiro aclimatando na mata o fato de ficar mais de manhã é porque de manhã que eles se alimentam e fazem as atividades isso também que eles estão mais ativos e etc então os puleiros já ficam todos no alto pra que tenha esse treino outra coisa que a gente faz são os comedoros você pode ver que a gente tem uns comedoros fixos na parte de cima e tem alguns que são móveis aqui na parte de baixo mas a gente consegue subir tem até um sisteminha aqui ah eu vi por fora que eu vou mostrar aqui Chico tem também os de fora então aqui a gente solta e aí a gente coloca no período que elas passam de reabilitação tem os potinhos de ração que é alimento que eles estão acostumados no criador ou no zoo e aqui a gente coloca a vasilha de água e as frutinhas esse é o treinamento que a gente faz a parte que aí eu vou falar pra você que é o treinamento alimentar que a gente chama que aí eu vou explicar um pouquinho sobre ele aí você subiu subi pronto prende aqui aí fica lá na parte de cima esses que ficam fixos a gente utiliza a escada pra conseguir fazer o manejo esses que estão fixos por que que a gente acaba a gente teve três fixos né porque uma por conta do puleiro a gente não consegue fazer esse manejo de subir e descer esses comedores mas a gente utiliza também essas bromélias artificiais é artificial isso? é essa artificial me enganou direitinho e por que que a gente usa bromélia? porque como a bromélia acumula água ali no interior né e é um micro ecossistema né a bromélia é uma espécie muito incrível isso é uma forma das jacutingas aprenderem que elas vão conseguir achar água quando elas estiverem aí na mata não precisa descer pra beira de um rio por exemplo as da natureza elas até descem a gente até tem um registro de uma jacutinga bebendo água de um rio de uma dessas que foram reintroduzidas mas é raro mas na natureza elas até descem só que como esses bichos não nasceram na natureza e estão mais sujeitos a serem predados por mais que a gente faça o treinamento a gente evita né tá então aprenda a beber lá por cima isso melhor aprenda e o legal é que a gente já fez monitoramento já eu acho que foi um dos vídeos até que eu te mandei de uma jacutinga comendo os coquinhos de jussara e bebendo água da bráctea que é a junção do cacho com o tronco então já foi um aprendizado dela né quando chove acumula água ali na bráctea né que fica tipo uma canoinha e aí a gente percebeu o quanto é efetivo quando a gente tá andando na mata quando tem uma ventania alguma coisa assim geralmente cai bromélia no chão a gente não retira da natureza mas se tem alguma caída o que a gente faz a gente instala também bromélia é natural aqui na altura isso a gente geralmente o chico coloca ali naquela forquilha naquela forquilha ali e eles adoram eles utilizam bebem água eles empuleram na bromélia então você fala eles porque é os as jacutingas os exemplares isso os exemplares eu falaria elas é os exemplares então eles ficam bem acostumados e vão aprendendo a reconhecer essas plantas e etc aí olha esse detalhe aqui chico tá vendo que tem uma corda aqui uma corda tô vendo isso também é uma forma dos bichos acostumarem a ambientes não estáveis porque o puleiro é paradão quando ela for pra natureza ela não vai encontrar um puleiro parado ela vai voar pra uma árvore vai chacoalhar os galhos e etc então isso já é um treino também quando ela pousa num ambiente instável tem arbustos também aqui que elas utilizam pra isso e tem dois puleiros móveis esse aqui e aquele ali é como se fosse uma balança quando elas pulam nele ele chacoalha que é pra ter esse treino também pra não ter só aquela coisa estável parada de um puleiro que é o que elas não vão encontrar agora eu vi que tem esse telhado agora que me toquei né esse telhado de metal isso que é metade do viveiro pra que elas tenham uma área também coberta abrigada porque na floresta elas vão se aninhar vão ficar protegidas de uma chuva debaixo de um docel mais fechado e etc mas aqui como elas estão confinadas durante o período de reabilitação a gente tem que proporcionar isso e aqui a gente tem duas áreas de manejo pra que que serve uma área de manejo caso alguma jacutinga venha a se machucar ou elas brigarem entre elas acontecer alguma coisa pode acontecer já nessa idade elas brigam tem as vezes tem sempre um macho dominante é mais um macho que quer ali mostrar quem manda quem manda então as vezes tem dois machos normal faz parte você é com bióloga faz parte e aí a gente separa na arinha de manejo aí as vezes fica aqui pra um tratamento veterinário então tem o puleiro você vê que também não fica no chão tem o comedoruzinho que a gente coloca também suspenso pra que as aves fiquem o menos possível no chão legal é que eu vou metralhando você vai metralhando vamos lá se você quiser eu falo mais devagar o que você não, não tá ótimo como você tá falando eu tenho milhares de perguntas mas eu acho que você tá conduzindo bem ah, legal e eu tô olhando pros seus olhos pra quando eu tô falando pra ver a minha reação tô falando com você é, eu não consigo olhar pra câmera ah, não nem preciso olhar pra câmera não, não, não tá, porque eu tô olhando pra você eu prefiro falar que eu sou sinta-se uma jacutinga nascida na selva entendeu você é a voz da jacutinga é, Chico eu vou falar agora um pouquinho sobre o treinamento que a gente realiza pras jacutingas então a gente faz o reconhecimento treinamento pra reconhecimento de predadores você fala nossa, mas o que que são esses predadores da jacutinga podem ser vários vocês aparecem com uma espingarda aqui o pior predador infelizmente a gente não tem como fazer muito treinamento mas a gente faz com as espécies de animais silvestres e um animal doméstico cachorro então a gente utiliza um modelo de ave de rapina que aí a gente ave de rapina é um gavião a gente utiliza um gavião de plástico simulando um gavião pega macaco que é um gavião que poderia predar uma jacutinga pelo nome, né ele preda macaco como que vocês fazem ele voar então aí que é o pulo do gato não sei se você vai conseguir pegar esse detalhe Chico mas tá vendo que tem um fio preto aqui passando até lá no final do recinto sei, sei o que que a gente faz a gente pendura esse modelo de gavião passando por esse fio e aí fica uma pessoa lá do outro lado do lado de fora puxando o gavião e aí como ele tem umas asas móveis quando puxa ele bate a asa e o que que a gente faz a gente utiliza a vocalização do gavião pega macaco então eles veem o predador passando e escutam a vocalização e aí na hora que o predador vai passando a gente faz o treino primeiro apresentação um minuto passando até o fim do viveiro e aí a gente coloca câmeras em volta do viveiro pra filmar a reação de cada indivíduo porque cada bicho a gente precisa saber como vai reagir que criterioso meticuloso isso hein e aí os bichos pra gente conseguir identificar quais são eles usam um anelzinho colorido que são as anilhas vocês vão vocês chipam eles depois também não só anilha só anilha porque a gente reconhece com o binóculo a gente pode usar o binóculo pra você saber existe isso de chipar o bicho existe só que quando você chipa por exemplo você só vai conseguir ver o número do chip quando você capturar pra passar ou o que que a gente faz além das anilhas é o transmissor de localização que aí com a nossa antena que eu vou mostrar depois eu imaginei que o chip serviria pra isso ah não porque tem um chipzinho que é diferente que você põe subcutâneo isso que aí é um registro do animal como se fosse um RG da jacutinha tem algumas aves por exemplo do parque das aves que vem com esse RG que é esse microchip por dentro mas a gente coloca o transmissor de localização e dura quanto tempo a bateria geralmente de um a dois anos é bastante é bastante dá pra monitorar bem e aí a gente coloca as anilhas individuais em cada bicho e aí a gente consegue identificar quando a gente tá do lado de fora saber quem é quem pra posicionar quando tiver as filmagens e aí a gente vai fazer a análise lá no computador olhando os vídeos isso vocês ampliam depois a imagem pra ver qual é a espécie a anilha não, não dá pra ver a gente tem que fazer quando tá filmando e aí a gente tá do lado de fora e aí a gente tá marcando qual posição que os bichos estão no poleiro porque a gente tem um croquis do viveiro cada poleiro tem um número então a gente sabe ah, no P7 tá o Tingo e todos têm apelido viu Chico a gente apelida porque facilita é, facilita nossa, é muito fácil porque a gente coloca as cores ah, a cor, a bandeira Tingo, Mimi a gente tem já preto, mangue e vocês se afeiçoam claro ah, afeiçoam mas assim eu vou ser bem sincera no começo do projeto a gente tinha muito aquilo de ai, são meus filhos não, não são a gente tem que respeitar os bichos eu respeito eles como criações de Deus e eu tenho muito respeito a isso então eles não são meus eles o Deus criou pra natureza o que tá errado é o pronome aí, né meus, né exatamente não são então eles são da mata da natureza então eu tenho muito respeito com isso de de saber que eu não posso me apegar a esses indivíduos e que eles têm que voltar pra natureza que era o lugar que eles nunca deveriam ter saído então eu tenho isso comigo bem claro bem claro antigamente eu não tinha agora eu tenho muito firme você aprendeu a duras penas inclusive é uma das coisas que eu passo para as pessoas que trabalham comigo e os voluntários que vêm pro projeto porque geralmente biólogo veterinário tem aquele apego com o bicho e quer muito isso de humanizar o bicho humanizar e posse eles não são nossos então a gente tem que desapegar e desapegar desse sentimento de posse e outro animal silvestre não é pra ser um pet eles tem que estar na natureza cumprindo o papel deles e isso é uma das coisas que eu tento passar agora pras pessoas esse respeito que a gente tem que ter com esses animais e não ter esse sentimento de posse desapega lógico que a gente tem um sentimento de amor pelos bichos e apelida você fica encantado quando você encontra eles na natureza fica triste quando eles são predados mas a gente sabe que faz parte do processo da cadeia alimentar a partir do momento que a gente solta mas acima de tudo a gente tem que ter esse respeito tá certo e aí a gente filma então esses bichos né pra saber qual é a reação deles tem bicho Chico que de cara eles já fazem o que a gente espera ah voa em fuga o gavião tá se aproximando eles voam no sentido contrário ou eles agacham com medo ficam muito vigilantes ah isso isso que a gente quer agora tem bicho que nem aí ah o gavião passando do lado ele tá ali comendo tranquilo aí uma coisa assim esses que não tão nem aí não seriam os mais vulneráveis e aí assim se a gente reproduzir esses mais vulneráveis a gente tá passando a genética e aí isso é um pouco nazista mas mas assim na verdade é que eles não tem vivência nenhuma com isso então esses que não tem reação nenhuma não é culpa deles é porque eles não tem é pode ser que eles vão aprender ainda né isso mas aí é que tá é que a gente fez o primeiro treino que é o de apresentação ah ele não fez o que a gente esperava aí tem a segunda parte do treinamento de reconhecimento de predador que é o aversivo aí esse aversivo que a gente faz o terror com as jacutinhas tadinhas mas é pro bem e aí entra todo mundo no bolo mesmo os que já sabem ah os que já sabem vão ficar mais aterrorizados que é o que a gente quer aí o que que acontece ó o predador passa até o meio do viveiro 30 segundos para mais ou menos aqui ó 30 segundos é bastante né devagar então devagarzinho a gente vai puxando devagar e a vocalização né do pega macaco parou aqui 30 segundos aí 30 segundos entra o estímulo aversivo são duas pessoas com capa com uma capa preta e duas latas uma em cada mão cheio de brita aí a pessoa entra aqui no viveiro chacoalhando as latas e vai andando e as jacutingas ó vai passando duas pessoas chacoalhando as latas aqui dentro do viveiro e aí as jacutingas já ficam ali naquele estado super de alerta porque barulho incomoda muito assusta 30 segundos fazendo esse barulho acabou os 30 segundos o gavião que estava parado ou o outro predador continua passando mais 30 segundos isso é para que elas consigam relacionar o barulho com o modelo modelo de predador que está passando no viveiro e aí eu falei de um modelo até agora mas a gente utiliza quatro então além do gavião pega macaco a gente utiliza o cachorro porque esse é vivo esse é vivo a gente vem com uma guia o cachorro passa com a guia vocês pegam bem aqueles que late bastante acostumado não porque a gente utiliza nessa passagem a gente usa a focinheira no cachorro porque qual é o problema se uma jacutinga resolve se assustar e cair na cara do cachorro corre o risco dela ser sofrer algum acidente com o cachorro então vocês fazem uma vocalização por fora isso coloca a vocalização por fora e aí com o cachorro a gente utiliza um animal doméstico porque infelizmente como tem caça e pessoas que entram com os cachorros na mata a gente quer que a jacutinga também aprenda a reconhecer um cachorro e não só isso também tem um probleminha aqui em São Francisco que é a guarda irresponsável de animais domésticos que aí são as pessoas que deixam os bichos totalmente soltos andando na mata e esses bichos causam um prejuízo grande porque eles acabam predando o animal silvestre então o certo é você ter uma área cercada para manter o seu animal doméstico inclusive a SAVE Brasil ela fez um guia de guarda responsável aqui a gente fez palestras organizou palestras distribuiu panfletos coleirinhas com uma tag de identificação dos animais para que as pessoas aprendessem a ter os animais como guarda responsável que isso é o mais importante então isso que eu ia te perguntar como é que vocês sensibilizam informam a sociedade né desses que vocês estão fazendo agora você está falando isso e aí eu queria que você me falasse se você tiver links dessas coisas depois você me passa que eu coloco tudo na descrição tem a gente tem materiais de educação tem esses links sobre o material de guarda responsável aqui a parte de educação a gente começou nas escolas sim porque nada melhor do que crianças para chegar em casa e falar do projeto disseminar sobre o projeto sim então isso é bem bem bacana então a gente tem a gente trabalhou com os professores das escolas aqui a estadual municipal a gente capacitou os professores com guia de práticas e saberes com a natureza que a gente tem do projeto é porque isso aí não é só para a região da Jacutinga acho que serve para serve para qualquer área verde na verdade é muito legal o material e aí tem atividades lúdicas lógico que a gente fez todas voltadas para Jacutinga mas dá para você expandir para qualquer bicho e aí a gente fez a capacitação dos professores e os professores disseminaram para os alunos e os alunos vão fazendo aquele trabalho em casa a gente trabalhou com a casa de cultura na época a Bartira que está até hoje o Maurício nossa eles deram um super apoio para o projeto e ajudaram também a espalhar sobre a importância da Jacutinga a gente tem o origami da Jacutinga eu te passo também todos esses materiais uma dobradura de Jacutinga que a gente fez lá na Casa de Cultura na Biblioteca também a gente teve apoio na Biblioteca então aqui em São Francisco as pessoas abriram os braços assim abraçaram a espécie você já falou de dois treinamentos dois treinamentos isso aí a gente usa também um modelo de felino que simula um gato do mato pequeno que é um gato silvestre que a gente já teve predações de Jacutingas que foram soltas por gato do mato de Aguatirica também então ele serve para ser um modelo simulando um felino o felino tem um diferencial Chico o felino ele caça silenciosamente então a gente não pode usar um gato não adianta e aí o que a gente usa a Jacutinga ela tem uma série de vocalizações inclusive na UENF teve uma aluna que fez um trabalho com vocalizações porque a gente da comunicação entre elas isso então são várias e tem uma que a gente chama que é o grito que é o um alerta que a Jacutinga dá quando ela está com muito medo e aí as outras ficam atentas quando elas ouvem essa vocalização do grito já entendi o truque então a gente usa quando o modelo de gato passa a gente usa essa vocalização do grito isso tudo é gravado e aí você tudo gravado e aí a gente coloca na hora do teste para passar e o último o último predador que também é bem interessante porque que a gente inseriu ele só a partir do quarto grupo a gente já recebeu cinco grupos de Jacutingas até o terceiro grupo eram só esses predadores que eu falei o gavião o felino e o cachorro a partir do quarto grupo a gente inseriu o macaco aí você vai falar nossa mas o macaco preta a Jacutinga então a gente descobriu que pode predar mas não predar para comer ele pode matar a Jacutinga por disputa de alimento por exemplo aí ele pula nela porque ele quer disputar um cacho de coquinho do palmito jussara ou é um filhote curioso porque macaco prego é super curioso é um macaco prego a gente simula como se fosse um macaco prego e esse macaco ele pula na Jacutinga porque quer ver o que é aí numa dessas ele pega no pescoço mata a Jacutinga e aí o que aconteceu a gente fez a soltura do quarto grupo do terceiro grupo e uma Jacutinga lá na Serra do Mar foi predada por um macaco como que a gente descobriu isso porque no dia anterior a gente tinha feito o monitoramento dele do Tingo ele tava num cacho e o técnico na época fez o monitoramento ele tava super bem no dia seguinte ele foi encontrado nesse mesmo nesse mesmo local só que no pé dessa jussara caído morto com um ferimento no olho só como se tivesse agarrado assim e rasgado o olho e teve uma hemorragia e a palmeira ela tava totalmente destruída do jeito que o macaco faz ele arranca todas as folhas pra acessar o palmito ah é? ah o macaco faz isso? macaco prego faz ah ele vai pegar o gostosinho o molinho espertinho e aí o que que a gente falou hum foi macaco aí eu fiquei pensando o que que pode ter acontecido né pro macaco ter feito isso e ele ele simplesmente não reconheceu o macaco como um predador como um bicho que ele teria medo quando os bichos estão reabilitando aqui no viveiro Chico às vezes vem um bando de macaco e anda aqui no viveiro e vem come os frutos curiosidade curioso aí o que que acontece tem jacutinga você lembra que eu falei que na apresentação às vezes o bicho vê primeira vez já fica com medo tem jacutinga que já com certeza já apavorou o tingo provavelmente quando viu o macaco não ligou e acabou acostumando porque eles estão separados pela tela não tem perigo nenhum pra eles aí é que tá a gente nunca tinha reparado qual era a reação das jacutingas individualmente na presença dos macacos aí a gente inseriu o macaco pra elas reconhecerem então a gente tem a vocalização do macaco utiliza também a gente pendura o macaco no mesmo fio do gavião e vai passando mesmo esquema e a vocalização do macaco e esse eu não não lembro também me lembra se eu não tiver passado esse vídeo do eu passei do macaco prego com o não me lembro mais a gente tem um vídeo que a gente ó a gente fez isso no quarto grupo o treino a gente fez a soltura o ouro a gente conseguiu filmar ele fugindo de um macaco e ele reconheceu porque por causa do treinamento então olha como foi efetivo o treinamento e no no vídeo é incrível porque o macaco vai se aproximando e o macaco já sempre faz aqueles gritinhos aquela vocalização o vídeo tá sem som mas ele já escuta o macaco o macaco subindo ele tá aqui no cacho você pode passar o vídeo né sim agora é e e aí ele percebe já fica vigilante o macaco vê o a jacutinga e na hora que ele percebe que o macaco vai pular ele voa e o macaco pula então ele ia pular em cima da jacutinga então poderia se ele não reconhecesse o macaco mais um acidente mais uma jacutinga perdida essa coisa de câmera você parece que ali embaixo eu li que tem câmera aqui né aqui no entorno quando a gente tava entrando tem câmera ligada tem a gente utiliza quando os bichos estão na reabilitação a gente utiliza umas câmeras que fica direto isso que fica direto agora a gente tá desligado desligado sem bicho mas a gente utiliza trepe pra filmar a aproximação porque as vezes a gente inclusive já filmou uma onça parda Chico passando aqui pela nossa câmera trepe legal então vou explicar trepe ela só funciona quando tem movimento é isso? é uma câmera que fica ali no lugar quando passa algum vídeo ela aciona quando passa um animal ela aciona e aí tira foto ou filma depende de como você programa essa câmera e aí a gente tem isso pra fazer até esse controle de ver quais predadores estão passando aqui que podem predar jacutinga por exemplo eu acho que a gente pode falar sobre o projeto mas antes eu queria perguntar pra você das frutas o treinamento o treinamento das frutas e quais são essas frutas e se porventura são algumas que a gente pode ajudar a preservar com certeza e são frutas comuns que a pessoa conhece é então na verdade a gente faz o treinamento alimentar da seguinte forma eu falei pra vocês que durante o período que elas ficam aqui três meses elas comem ração mas a gente tem o treinamento alimentar que a gente começa num dia anterior do treinamento a gente retira os comedoros no fim do dia anterior aí no dia seguinte a gente oferece esses frutos no comedoro então a gente pega galhos com os frutos que a gente faz a coleta na mata no que tiver no entorno ou até mais distante mas são frutos que tenham aqui na área de soltura então a gente faz uma coleta com um podão corta galho com os frutos e também oferece os frutinhos nos comedoros então a gente coloca os comedoros com frutos e pendura os galhos aqui não é uma tarefa muito fácil porque fruto maduro costuma cair na hora que você exato tem todo um cuidado para você conseguir não é fácil realmente e aí o que a gente faz sobe esse o comedor ou coloca nos fixos porque são seis comedoros então a gente vai colocar em todos quantas jacutingas ficam aqui de cada vez doze no máximo são doze indivíduos porque é muito bicho para analisar individualmente mais do que isso a gente deixa a equipe louca então a gente delimitou doze indivíduos e a gente cobre todos os comedoros antes delas terem acesso para que a gente consiga ao mesmo tempo observar todas se alimentando então são todos cobertos então vocês descobrem tudo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo igual vai começar uma peça de teatro isso exatamente é um pano preto e a gente puxa do lado de fora aí como elas estão desde o dia anterior sem comer é um incentivo para que elas se aproximem no comedor o que elas já estão acostumadas e aí a gente observa também a análise individual qual bicho se interessou qual bicho chegou a pegar o fruto e que de fato engoliu aí todas essas análises Chico tanto dos treinamentos para predador o treinamento alimentar e o de voo porque a gente observa como que os bichos estão voando tudo isso a gente vai analisar e o comportamento porque a gente faz análise de comportamento também tudo isso é o que vai me dizer no final desses três meses quem está apto ou não a soltura tem indivíduo que não está apto por qual motivo a gente fez os treinamentos para predador ele nem ligou eu vou soltar um bicho que não reconhece o predador não está na hora não ele não aceitou os itens novos como que eu vou soltar um bicho que não aceita além de só aceita a ração não adianta porque ele vai morrer então esses bichos vão ser reprovados quando esses animais reprovam aí a gente encaminha novamente para os criadores e os zoológicos parceiros vocês não dão continuidade aqui não porque geralmente quando a gente já tentou fazer repetiu a prova vamos fazer o treinamento seguinte não adianta primeiro porque ele influencia os bichos que nunca treinaram antes e segundo que não adianta a gente já fez a tentativa volta para trás volta para trás e aí eles voltam para o criador zoológico de origem e vai cumprir o papel importantíssimo lá que é de reprodução e aí os filhos desses indivíduos vão ser encaminhados um dia para o projeto o menos apto então vai reproduzir vai reproduzir só um comentário vai viver bem também vai viver bem também tá bom demais legal então e as frutas que a gente poderia talvez preservar na nossa propriedade né visando a alimentação olha Chico uma coisa que eu falo que é muito legal quem tem propriedade aqui em São Francisco plantem jussaras quanto mais palmeiras jussaras melhor plantem ou deixem elas crescer porque elas já estão aí né já porque tem vários bichos que fazem a dispersão e aí você tem a chance se você tiver uma arinha de mata contínua nem que for o 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 Tem que ser pequenininhas, porque geralmente as jacutingas, elas comem o fruto inteiro. Só se tiver muito maduro mesmo, caindo já quase que podre no chão, elas vão demicar. Uma bocanha, um pedaço da fruta. Não, geralmente elas pegam o fruto inteiro pra comer. Elas comem também frutinhos da imbaúba, os da melastomataça, que são aqueles pretinhos miudinhos. E aquela, como é que chama? Ingá, elas comem? Ingá, não. Araticum? Araticum também não. Também não. Não, não tá na lista e a gente também nunca observou. Tem a virola bicuíba, elas adoram, porque depois que abre elas comem. Canjarana. Canjarana? Canjarana também quando abre. Gente, eu já tentei comer aquele negócio, ele tem um tanino lascado, não tem? Mas quando abre elas gostam também. Elas gostam. Então tem algumas espécies, o brinco de princesa, que é uma branquinha também que ela abre, fica uma bolinha, elas também se alimentam. E tem muitas espécies, tem, que dá pra você manter. Em todas as alturas da floresta, não? É... Mais lá em cima. A gente já observou elas já há mais de 1.400, que é onde tem ainda os coquinhos do palmito jussara. Então aqui em São Francisco a preferência delas é pelos jussaras. O que a gente percebeu? A gente já observou elas se alimentando a partir de maio, quando a gente começa a encontrar os cachos de jussara verdes. Elas até se alimentam dos frutinhos verdes. E elas geralmente... Ah, elas se alimentam do verde também. Também, no comecinho elas se alimentam. Mas o que a gente percebe? Que a jussara, ela vai amadurecendo de acordo com a altitude. Então as jussaras que estão na altitude... Ah, elas vão subindo então, através da comida. Exato. Então a gente já observou elas subindo em direção a jussara. E olha que interessante, Chico. Aqui em São Francisco... E não é à toa que a gente escolheu essa área para fazer a reintrodução, porque aqui na Serra da Mantiqueira elas já tinham sido extintas. Então aqui, especificamente em São Francisco, foi pela densidade de jussaras que ainda existem. Foi por isso que foi escolhida essa região. Isso. E elas vão... A gente já observou elas se alimentando a partir de maio, até janeiro do outro ano, ainda encontrando uns cachos na parte mais alta. Uns temporões, assim. Uns temporões que estão na parte mais alta, que ainda tem uns frutinhos maduros. Que legal. Então elas usam muito e ajudam a fazer a dispersão dessa espécie, que é super importante também. Quer dar uma paradinha? Vamos. Vamos lá. Então, Alexandra, eu acho que tem mais uma pergunta. A época que vocês escolhem para fazer a reintrodução, ou a introdução, né? A época, geralmente, é entre junho a outubro, no máximo. Por que a gente escolhe esse período, esse intervalo? Principalmente porque é o auge da frutificação do jussara. E no máximo até outubro, porque a gente ainda encontra na área de entorno da floresta, aqui no entorno do viveiro, os cachos de jussara, para elas começarem a se adaptar. Para ter abundância de alimentação, né? Isso. E a gente percebeu que a jussara, ela alimenta muito bem os indivíduos. Então eles se viram super bem nos primeiros dias. E aí vão se adaptando e vão começando a se deslocar mais longe. Hoje, por exemplo, a gente tem indivíduos que já foram para o Rio Manso, para Santa Bárbara, ali para o lado da Rua da Pedra. Que não tem mata contígua. Acaba que toda essa área aqui para cima é uma área bem de mata. Uma Rio Manso. Ah, uma Rio Manso tem continuidade aqui, é verdade. Mas eles têm, mesmo, Chico, se você olha assim no Google Earth, você vê que tem uma continuidade. Mas às vezes você acha que tem alguma falha, mas tem um corredorzinho assim, um filete. Por isso que eu falo, se você tiver um filetinho de mata para conectar ali do Rio Manso para essa área, já é o suficiente. E é importante isso. Porque elas não andam no aberto. Elas não andam. A ideia é que elas não andem. Não andam, não voam. Não se desloquem, não voem. Elas vão se deslocando, elas dão até alguns voos longos, mas há ideias, na verdade, elas fazem mais deslocamento entre as árvores. Não fazem muitos voos longos de uma área aberta e voa atravessar. Não. É mais indo de árvore em árvore. Ela tem aquele voo pesadão do Jacu também? Ela é silenciosa, que você nem escuta às vezes. Você só vem chegando e fazem o pouso. É incrível. É uma ave grande, né? Então a gente gira em torno de um quilo, um quilo e quatrocentos uma ave. A gente já teve indivíduo que chegou aqui a quase um e oitocentos. Mas mesmo assim, depois que elas aprendem a se deslocar na mata, às vezes você não escuta. Só pela vocalização. Então como tem uma série de vocalizações, tem algumas que são mais baixas, que aí você não vai perceber, mas tem algumas na época de reprodução que são mais visíveis, perceptíveis de você conseguir saber que tem uma jacutinga por perto. Então tem um... E tem um barulho interessante que elas fazem. Eu vou tentar simular o barulho, mas... Uau! Agora você vai fazer o que eu sempre peço para as pessoas. A jacutinga, na época reprodutiva, o macho faz um assobio e às vezes faz um display de asa. Então a assobio é mais ou menos assim, ó. Aí ele repete. E se a fêmea estiver perto, ele quer chamar a atenção mais ainda da fêmea, às vezes ele faz o display de asas. O que é isso? Na pontinha da asa, eles têm umas asas diferenciadas, que é uma peninha bem fininha, com uma pontinha fina, que quando ele bate diferente e em contato com o ar... Faz barulho. Ela faz um barulho assim, ó. E aí faz um bom acerto, ó. Bem reto assim e batendo a asa bem rápido, para fazer esse barulho e chamar a atenção. Então, quando você escuta esse barulho, o jacu também tem um display, mas lembra mais uma hélice de helicóptero. É diferente. E a jacutinga tem mais ou menos esse barulho que eu tentei simular. E aí ela passa e aí chama a atenção da fêmea. A primeira vez que a gente escutou esse som aqui na mata, dá vontade de chorar. Porque aí você fala, nossa, os bichos estão começando a querer reproduzir, e já estão se sentindo à vontade na natureza. Isso aqui fora da gaiola. Fora da gaiola. E aí em 2016, a gente teve um casal que... Na verdade, a gente fez soltura em junho de 2016. E aí ele se... Esse casal se juntou em fevereiro de 2017 só. E quando ela chegou assim, ela ficou sumida do viveiro. Três meses, a gente não sabia onde que essa menina estava. A Rosa. E aí... Não, a Rocha, na verdade. E alguém fez um avistamento dela lá no Rio Manso. Um morador da comunidade. E aí você já tem uma rede de contato? Um grupinho de WhatsApp? Isso, a gente tem um número de telefone do WhatsApp exclusivo pra que as pessoas... Pra quem avista. Avistem e avisem. Eu vou falar até depois dos nossos parceiros. Porque a gente tem até uma premiação pra quem avista. Ah. E aí ela foi pro Rio Manso. Aí a pessoa avisou. E dois meses depois, ela voltou aqui pra área da Gaia. E aí encontrou esse macho. E o macho, a primeira vez que ele reencontrou... Esse macho tinha um apelido de roxo. E ela de roxa. Quando reencontraram, ele fez o display. Na hora que ele fez o display, Chico, na hora ela fez assim, ó. Em direção a ele. Aí deu match, né? Que agora é tudo assim. Deu match. É a coisa mais linda. E aí foi o primeiro casal formado do nosso projeto. Que vocês viram, né? É. E aí depois a gente acabou já perdendo de vista. Eles se deslocaram. Espero que eles estejam felizes. Reproduzindo por aí, né? E depois a gente teve a segunda formação de casal. Que foi o Preto e a Mangue. E esse também foi uma história muito legal. Porque o Preto foi solto em 2016. E ele ficou aí na mata, solteirão. Sem arrumar nenhuma fêmea. E aí a gente trouxe o segundo grupo pra reabilitar. E aí foi uma paixão. A gente brinca. Foi pra amor à primeira vista. A Mangue aqui dentro. E o Preto do lado de fora. E a gente percebia, Chico. Ele vinha aqui? Ele vinha, fazia essa vocalização. E ela aqui dentro ficava eufórica. Você percebia que ela estava interessada. Vidas passadas. E aí quando a gente fez a soltura. E a soltura, eu não te falei. Aqui a gente tem uma janela. A gente abre um janelão ali. Tá vendo? Aquele último quadrado ali é um janelão. A gente abre e ela sai ali pelo alto. E aí, quando ela saiu, o Preto estava aqui no dia da soltura. Só que foi... Peraí, vocês não marcaram? Vocês não esperaram ele? Não, a gente estava torcendo. Aconteceu. A gente falou, nossa, o Preto tem que aparecer. Mas foi um desastre. Não acredito. A gente falou, nossa, o Preto... Pô, eu pensei que você ia falar um final feliz, romântico. A gente fala, a gente brinca. A soltura dela foi em agosto de 2017. A gente fala, nossa, o Preto estava tão eufórico que ele foi um desastre. Sabe aquela pessoa que vai... Primeira vez no encontro. E aí se atrapalha, erra tudo. E ela não gostou. Não, ela foi no teto do viveiro. E aí ele foi eufórico pra cima dela. Eu sei que eles saíram bolando aqui. Mas foi pra já acasalar, você acha? Não sei qual que era a intenção dele. E aí eu acho que era euforia. Pela primeira vez, está vendo outra jacutinga. E aí, quando... Só que o período reprodutivo começa mais ou menos a partir de outubro. Ah, não estava na hora ainda. Não, entre setembro e outubro. Aí ela sumiu. Ela foi lá pra mata. A gente encontrava ela num buraco ali, num vale. E ele aqui por baixo. Peraí, mas vocês ficam andando por aqui depois? Anda tudo no meio do mato. Estou monitorando com a antena. Que legal. Porque eles têm um transmitor. Eu vou te mostrar depois a antena. E aí ela estava nesse buraco. E quando começou o período reprodutivo em setembro, ela voltou pra cá. E aí encontrou o preto. Na hora, deu match também, a gente fala. Ela já ficou com o comportamento abrindo a calda em leque. Mostrando pra ele a caldinha. E aí a gente falou. Ah, esse casal vai dar samba. Então foi só o primeiro encontro que foi atrapalhado. Foi o desastre. Mas depois juntaram e não se separaram mais. E a gente monitorou esse casal há mais de dois anos. E na verdade, até o começo do ano passado, a gente monitorava praticamente diariamente. Mesmo eles sem transmissor, como a gente conhecia eles, a área, porque já não tinha mais bateria. A gente conhecia a área que eles viviam. Então a gente encontrava monitorando os outros. Mas teve a pandemia, a gente teve que suspender os monitoramentos. E aí com isso, a gente não sabe mais pra onde eles foram. E a gente está na esperança que reencontre. Porque eles fizeram já duas posturas. Embora nenhuma das duas tenha sido ovos férteis, mas ela ficou chocando por mais de 15 dias. Eles encontraram, primeiro fizeram um topo de maçã mambaiaçu, depois fizeram um ninho num emaranhado. Mas nenhum dos dois foram pra frente. Mas a gente tem a super esperança que eles vão conseguir reproduzir. Porque eles já conseguiram encontrar um lugar pra fazer a postura. E aí a fêmea cuidou dos ovinhos, ficou chocando e ele fica na área. Assim como se fosse um protetor da área que a fêmea fica. Então tem algumas histórias assim de amor. Aí no terceiro grupo, no quarto grupo de Jacutinga que a gente estava reabilitando, também a gente percebeu o interesse de um macho de dentro do viveiro, que foi o Pluto, por uma fêmea que foi solta do terceiro grupo, que é a Mimi. Só que a Mimi, a gente chama a Mimi a Jacutinga Aventureira. Porque ela se aventura por São Francisco inteiro. E a Mimi, ela não para. E teve, inclusive, eles ainda, a gente não conseguiu registrar ainda o encontro da Mimi com o Pluto. Mas a Mimi, no ano passado, a gente observou ela pareando com um macho da quarta soltura, o Oro. Ela foi solta na terceira. O casal é exclusivo ou não? Ou pode ir? Chico, a gente não tem ainda certeza se o macho fica com mais de uma fêmea. Por enquanto, como a gente viu o Preto e a Mangue muito tempo, e quando chegava outro indivíduo perto, seja fêmea ou macho, eles expulsavam, a gente desconfia que possa ser monogâmico. Mas não tem certeza ainda. Vamos ver mais pra frente quando a gente soltar mais bichos. Mas a Mimi, ela pareou com o Oro. E eles até estavam procurando um ninho, algum lugar assim. Mas a gente fala, a Mimi é uma aventureira. A gente brinca que ela é uma cigana, que ela gosta de conhecer os lugares. E eles acabaram se separando. Então, a gente está acompanhando. A gente brinca, às vezes, falando que é o Big Brother das Jacutingas. Que a gente fica observando, aí vê as histórias. E a gente fica torcendo pra que um bicho encontre o outro. É muito legal. Alexandra, é muito gostoso escutar você falando. Porque a gente vê que você é apaixonada pelo que você faz. Eu viajei nessas histórias. Eu quero ilustrar tudo que você falou. E eu acho que agora a gente pode contar um pouquinho dos parceiros. E como é que começou o projeto. E você dar os créditos pras pessoas que ajudam vocês. Isso, bacana. Então, o projeto, Chico, ele começou em 2010. Por conta de um empreendimento de uma empresa lá na região da Serra do Mar. Como lá fica dentro de uma unidade de conservação, que é a área de proteção ambiental mananciais do Rio Paraíba do Sul, que também sobrepõe aqui em São Francisco. Foi uma condicionante ambiental, uma exigência da APA pra essa empresa. Pra que tivesse um trabalho de compensação. Isso, por conta desse empreendimento que era um gasoduto e oleoduto. Aí essa empresa contratou a SAVE para executar esse projeto. Então, na época... Quem é SAVE? O que quer dizer? Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. A SAVE, ela é uma ONG que surgiu em 2004. Ela é afiliada à Bird Life International, que é uma aliança de outras organizações não governamentais iguais à SAVE, voltadas para a conservação de aves e dos ambientes naturais. E a SAVE, ela representa a Bird Life International aqui no Brasil. Tá certo. É um braço, né? Isso, é um braço da Bird Life. E aí a SAVE foi contratada pra executar esse projeto. E na época foi feito um levantamento pra saber como que tava a população dos crassídeos, que são essas aves jacus, jacutingas, e tinamídeos, que são essas aves menores. O inhambu, que tem aqui até bem comum, o inhambu chororó. Frango d'água. Não. Esse não. Não. Esse já é outra espécie. Outra espécie. Isso, outra família, na verdade. E aí foi feito esse levantamento. Durante um ano, foram 150 quilômetros percorridos ali na área entre Caraguatatuba, Natividade da Serra e Paraibuna. Durante um ano, Chico, foi encontrada só uma jacutinga nessa área da Serra do Mar. E aí como... Uma sozinha. Uma, um indivíduo. Como o nome do programa é Programa de Conservação de Aves Cinegéticas da Mata Atlântica, O que é aves cinegéticas? As aves vítimas da caça. Então, os crassídeos e os tinamídeos são aves cinegéticas, são vítimas da caça, porque as pessoas caçam pra comer. E como a jacutinga tem essa importância ecológica de dispersão de sementes, e a população estava depauperada, a gente resolveu escolher a jacutinga pra trabalhar. Tá. E aí a ideia era... Mas fora que ela é bonita, né? É, fora que ela é linda. E fora isso, na verdade, a ideia era fazer reintrodução ali na área da Serra do Mar, que na verdade não se chamaria reintrodução, seria um reforço populacional. Porque quando numa área já existe os indivíduos, mesmo que tenham pouca quantidade, é um reforço. Aqui, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, é uma reintrodução, porque já tinham sido desenhadas. Não foi achada. Não. E aí a gente fez o levantamento aqui e também não tinha mais. E por que a gente escolheu também essa segunda área? Como se fosse uma área piloto, porque aqui tem menos impacto de caça e de coleta ilegal de palmito jussara. E mais garantido. Mais garantido. Então a gente falou, vamos começar os testes aqui pra ver como que os animais vão se adaptar e etc. Ver se vai dar certo. E aí a gente parte pra Serra do Mar. E aí na Serra do Mar, a gente também utilizou a área dentro do Parque Estadual da Serra do Mar do Núcleo Caraguatatuba, que também são parceiros do projeto. Além da APA, mananciais do Rio Paraíba do Sul, que foi a que exigiu a condicionante. E aí a gente fez algumas solturas lá, só que lá realmente a coleta ilegal do palmito, a caça, é muito grande. Então a gente achou melhor concentrar todas as solturas aqui. E a gente chegou também a fazer solturas no Rio de Janeiro, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, que também é outro super parceiro. Mas com a Fundação Grupo Boticário, lá de patrocínio. Mas como a gente percebeu que precisava soltar numa única área, ter mais indivíduos pra que realmente os bichos reproduzissem, e a gente percebeu que a competição entre os machos que estimula também a reprodução. E a gente descobriu aqui, fazendo a observação dos indivíduos, desse casal do preto e a mangue que fizeram postura, ele brigava com o macho que estava dentro do viveiro. E isso estimulou a reprodução. Então a gente percebeu o quanto é importante a gente concentrar num único lugar. Por isso que agora a gente está concentrando todas as solturas aqui em São Francisco, porque a ideia é que a gente consiga atingir a viabilidade populacional aqui da espécie. E como é que vocês vão conseguir mensurar essa viabilidade populacional? Que é quando eles já estão aptos a se reproduzirem sem a nossa ajuda, né? Isso. Aí a gente fez uns cálculos, porque a gente usa um software chamado Vortex, e lá você vai colocando todos os dados que você tem. Dados de reprodução, quanto tempo de incubação, quantos machos e quantas fêmeas estão soltas, como que é a predação, quando você solta indivíduos, quantos indivíduos você acaba perdendo pela predação. Então você coloca tudo isso no software. E ele te dá alguns resultados. Então ele te fala, o ideal é você fazer mais seis solturas durante seis anos, que é a nossa ideia. Pelo menos mais seis anos. E a ideia é que a gente consiga, na verdade, registrar uma reprodução. A gente já teve esse primeiro passo de encontrar ninhos, mas a gente quer ver ali uma família formada, que é a nossa principal meta. Embora já tenha tido alguns avistamentos de pessoas que falam que tem certeza que era jacutinga. E não tinha anel. E sem anel. Aí a gente fala, nossa, que sonho. É o que a gente mais quer, né? A gente quer encontrar muito. E aí, quando os bichos são soltos, a gente começa a fazer esse monitoramento. Então eles são soltos com o transmissor de localização e a antena, que depois eu posso mostrar. A gente faz um takezinho com a antena. E aí a gente consegue chegar até o animal. E é isso que eu vou conseguir saber. Se ele está reproduzindo, se ele está comendo, o que ele está fazendo. Se ele está bem adaptado. E aí a gente observa e durante uma hora faz todas as anotações desse bicho. Então vai no meio do mato. E aí eu dou todo o mérito hoje da minha equipe que vai no mato, entra, se embrenha super animadas. A Aline, a Gabi, os voluntários. Pois é, isso que eu ia te perguntar, tem que ser uma equipe, né? Uma equipe. Como é que vocês pegam entre os guias aí da região? É, hoje a gente tem a técnica de campo, que é responsável aqui. Eu faço todo o cronograma de treinamentos e ela faz a execução aqui. Desses treinos que eu falei todos. Tem o tratador. O tratador, até o ano passado, era daqui da região. A gente sempre contratava alguém daqui. Mas agora está um pouco difícil, porque está tendo uns empreendimentos aqui. Então ninguém mais está querendo trabalhar. Está trabalhando mais em obra. Ah, nas obras. Sim, porque a turma está chegando aqui, então estão construindo. Exato. E aí a gente não conseguiu, infelizmente, ninguém aqui da região. Então a gente contratou uma pessoa que vai ficar aqui durante o período de reabilitação agora, fazendo o trato das aves, fazendo a troca de comida, limpeza do viveiro, que é também outro membro da equipe, que também ajuda na parte do monitoramento. E voluntários. Então a gente tem os voluntários que a gente tem a casa base do projeto, então eles ficam hospedados na casa base. A gente dá alimentação também durante o período que pode durar de um a dois meses. Uau! E aí eles, nossa, eles ajudam demais, super empenhados. Isso é uma propaganda que você está fazendo agora? Pode ser. Se você quiser ir ao contato, você vai dar... Ah, eu posso deixar meu e-mail para quem tiver interesse. Então nós vamos colocar seu e-mail aqui embaixo agora. Legal. Se você quiser falar, escreva depois aqui. Tá, bom, quem tiver interesse em voluntariar, na verdade a maioria acaba sendo ou recém-formados em biologia ou veterinária, ou estudantes de biologia e veterinária. E aí eles passam por esse processo todo de colaborando na parte de reabilitação e na parte do monitoramento. E aí a gente tem a casa base do projeto, tem a alimentação e o meu e-mail é alexandra.tassoni arroba savebrasil.org.br Ok. E os voluntários ajudam demais e é extremamente importante também ter essa parte de colaboração. Então eles podem ficar de um a dois meses durante esse processo. E eu te digo, Chico, todo mundo que sai daqui sai apaixonado. Tanto é que as minhas técnicas de hoje, elas foram voluntárias do projeto. Então a pessoa vem, ela é picada pelo... Eu tô quase me oferecendo, Fia. Ela é picada pela mosquinha da jacutinha, do amor pela jacutinha. Sai daqui apaixonada. Eu tô achando tudo tão mágico esse mundo aqui. É, é muito legal. E tá nesse lugar, gente, vocês... Olha aqui, a gente vai parar de falar um pouquinho. Olha o silêncio que tem aqui, gente. E você escuta a água, as aves... Isso faz um bem pra gente só estar aqui. Faz. É maravilhoso. E o ar, né? O ar? Não. Sem falar no ar. É. Aqui é a nossa casa, gente. É. Aqui é o nosso lar, no verdadeiro lar. E fora, Chico, do monitoramento, se você quiser, a gente pode até pegar a câmera pra eu te falar um pouquinho. Vamos lá, vamos mostrar. Mas eu preciso falar de uma coisa muito bacana. Porque fora a minha equipe dos voluntários técnicos que fazem esse monitoramento, é o monitoramento participativo. Então, desde o começo, das primeiras solturas das jacutingas, a gente faz guiadas de observação de aves aqui em São Francisco. A gente só parou por conta da pandemia. Mas todo mês a gente organizava uma saída com a comunidade pra observar aves. Qual que era a ideia? Das pessoas começarem a gostar desse hábito de ter mais contato com a natureza, observar aves. E quem sabe, ver uma jacutinga e ajudar o projeto. Então, a gente tem um número de WhatsApp exclusivo. E depois você pode por aí o numerozinho, né? Pra quem fizer um avistamento da jacutinga. Pode falar agora já. Você sabe de cabeça? Não sei. Tem que precisar de cola. Mas a gente tem um número de telefone, ó. Vou até olhar aqui, já passo já o WhatsApp. Exclusivo pra quem fizer o avistamento. Avisar vocês. Avisar pelo número de WhatsApp. E se possível, tirar uma foto, né? Se conseguir, né? É, o ideal é que tire foto. Porque senão as pessoas às vezes confundem muito com o jacu. Então, a gente precisa ver se realmente é jacutinha. Mas o DDD é 12-9-91-17-7197. Ok. O WhatsApp da jacutinga. O WhatsApp da jacutinga. Isso. Aí, se conseguir tirar uma foto, mandar pra esse WhatsApp. Aí a gente vai até o local. A gente, a pessoa que faz a observação, ganha um certificado de protetor da jacutinga. Então, tem o nome dela ali no certificado. Se foi dentro de uma propriedade particular, tem uma plaquinha de propriedade que ajuda a proteger a jacutinga. A gente dá também uma plaquinha. E a gente tem três parceiros incríveis aqui em São Francisco. Então, pro primeiro e segundo avistamento do mês, a gente dá alguns prêmios. Então, quem fizer o primeiro avistamento do mês, ganha uma pizza do Pangea. E um corte ou hidratação no Salão Brothers, que também é outro parceiro. Então, são dois prêmios unissex. Então, você escolhe entre o corte de cabelo ou a hidratação. E o terceiro, o segundo avistamento do mês, ganha um café da manhã no Bruno Põe dos Artesanais. Que também é incrível, parceiro. Ali, todo mundo ali no centro, fácil de achar. Legal. Então, vou fazer o segundo, porque eu prefiro o café da manhã. Então, já fica de olho, Chico, ali na sua propriedade. Porque se aparecer, você já tem o número de WhatsApp por semana. E você sabe, Chico, que na pandemia foi interessante. Viram mais. Muito mais. A gente fez a última soltura o ano passado. Então, desde o ano passado, foi em outubro do ano passado. Mas, desde o começo da pandemia, de mais ou menos abril do ano passado de 2020, até agora, até o mês passado, o mês de maio, foram 18 avistamentos de jacutingas reintroduzidas pelo projeto. De cinco indivíduos. Então, foi um número bem razoável. Foi muito legal a participação. E o quanto que as pessoas estão abraçando mesmo o projeto, né? Legal. A gente fica super feliz com isso. Quer mostrar a câmera? Vamos. Vamos lá. Já abri aqui, porque se não tem jacutinga. É, hoje. Você quer fechar lá, não? É só encostar. Melhor já fechar para não esquecer, né? É. Então, está vindo, gente, aqui todo dia? Vem porque elas vêm fazer o monitoramento, né? Uhum. Ó, é a antena. Uhum. Então, a gente tem aqui, a gente faz a montagem das hastes. Você vai ligar ele, não? Vou. Então, talvez a gente vai detectar alguém na área aqui? Eu acho bem difícil agora. Elas não têm mais ninguém aqui próximo à área do viveiro. Ah, tá. Você sabe, pelos últimos dias, né? É, isso. Mas eu tenho aqui um transmissor para mostrar também como que é o transmissor e como que aparece na tela. Uhum. Eu trouxe um transmissorzinho que a gente não está usando. E a jacutinga fica doente? Tem alguma coisa que vocês detectaram como... Tem, a gente tem um protocolo de exames sanitários, bem lembrado isso, isso é bem importante. Então, antes de elas serem encaminhadas para o nosso viveiro, esses testes sanitários são feitos lá no ambiente artificial, nos zoológicos e criadores. Porque ela pode introduzir alguma coisa ruim aqui, né? Exato. Então, só quando a gente recebe o resultado desses exames para algumas doenças de galiformes, porque a jacutinga é da mesma ordem das galinhas, né? Que são os galiformes, só são diferentes as famílias. E aí a gente faz uma série de exames, só quando todos derem negativo, que elas são encaminhadas para cá, porque a gente tem todo esse cuidado para que não traga doença nenhuma para a região. Então, está aqui, ó. A gente monta a antena. Aí esse transmissorzinho, ele é fixado no dorso da jacutinga. Gente, mas é muito grande isso, né? O máximo de peso que a gente pode colocar no indivíduo é de até 5% do peso corpóreo. Então, esse daqui dá menos de 3%, na verdade, do peso do animal. Então, elas carregam tranquilamente e se adaptam super bem. No dorso? No dorso. A gente coloca a forma de mochilinha, colocam os fios aqui e prendem na asa. A gente faz isso um mês antes da soltura, para que elas se adaptem bem. Mas elas se adaptam tão fácil, que com dois dias, no máximo, às vezes, tem bicho no mesmo dia já está voando normalmente, como se não tivesse nada. Aí elas se adaptam super bem. E aí a gente liga aqui o transmissor. E aí vão aparecer as barrinhas aqui, quando o bicho está perto. Então, aqui ele está desligado, né? Então, a gente coloca no indivíduo, na verdade, tira essa parte daqui de cima. Tem um imã, que barra o sinal, para economizar a bateria, né? Então, quando a gente coloca no bicho, a gente coloca isso aqui só, sem o imã, né? Tá, daí se liga. Isso, ó. Aí você está vendo que já está dando sinal aqui, ó. Aí na tela, ó, aparecem essas barrinhas. Sim, estou vendo. Quando você está longe dos bichos, é umas, duas, três barrinhas que aparecem. Como está perto, está aparecendo todas. Todas. E aí você vai diminuindo a frequência aqui, diminuindo a amplitude que a antena pega, porque ela pode alcançar até dois quilômetros, se você estiver numa área alta. Aí você vai diminuindo para você conseguir direcionar. E aí você coloca assim, ah, para cá está dando três barrinhas. Para cá está dando quatro. Ah, então é para cá. Aí eu vou andando reto. Aí eu vou andando acompanhando as barrinhas. Para onde ela está aumentando, é a direção que eu vou. Até quando estiver dando dez, eu sei que o bicho está na minha cabeça. É só procurar um pouquinho o que você acha. Porque aí é aquele momento feliz, né? Você está ali, achou, alegria. Era você. Aí você vê o bicho comendo, vê o bicho apareado. É uma alegria. Legal. Você agradeceu a Fazenda Gaia aqui? Ah, isso, eu quero falar da Gaia. Ah, eu quero falar das mães, das filhas da Mãe Tiqueira também. Filhas da Mãe Tiqueira também. Falar da Thalita. A Thalita é sensacional com o projeto. Então, Alexandra, eu, claro, essa conversa poderia continuar, né? Mas eu acho que já está de bom tamanho. Para quem se interessou, pode acompanhar o trabalho de vocês no site. Isso, no site e nas redes sociais da SAVE Brasil. Então, é S-A-V-E Brasil. A gente tem página no Facebook, no Instagram. Praticamente toda semana a gente tem alguma notícia da Jacutinga, né? Se não, a cada duas semanas contando as aventuras da Jacutinga na Mata Atlântica. Porque a gente tem esse material, depois que você pode pôr link, a gente tem um livrinho das aventuras da Jacutinga na Mata Atlântica. Ah, que legal. Que para crianças, né? Do Ensino Fundamental 1. E aí a gente conta as histórias das Jacutingas. O que elas estão fazendo. E aí a gente fala, ah, a Mimi foi encontrada em tal lugar comendo fruto. Ou, ah, o preto e a mangue estão no ninho. Então, a gente conta as histórias dos indivíduos. E é legal porque as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo com as aves que foram soltas pelo projeto. E vai criando cada vez mais adeptos empáticos pelas Jacutingas. Ô, Alexandra, existe alguma lenda aqui associada à Jacutinga ou não? Não. Não? Não. Nada? Nada. Nem ao Jacu, que você saiba. Que eu saiba não, Chico. Eu também não me lembro, não. Não. Mas seria bem interessante, né? É. Para atrair a curiosidade das crianças. É. É. Mas não lembro. Uma coisa que é legal aqui em São Francisco, Chico, da espécie, por conta de todo esse trabalho que a gente fez de disseminação, é que tem artesãos aqui em São Francisco que fazem coisas com a Jacutinga já. Então, apliques em bolsas. Já vi. Já viu? Já vi. Pintura em imã de ladeira, que é a coisa mais linda, assim. Que você vê que, por um lado também, a Jacutinga ajuda a gerar uma renda. Porque ela, as pessoas podem vir aqui para, principalmente, o observador de ave. Vem aqui e quer comprar alguma coisa que seja local e que remeta para essa parte de observação. Legal. A Jacutinga se presta, né? Pela forma e pelas cores. É. É bonito. E tem, inclusive, uma cervejaria também aqui local, que também é nosso parceiro, né? SPB, que fez a Jacutipa. Uhum. E em homenagem à Jacutinga. Então, a gente tem aqui várias parcerias. Legal. E eu queria agradecer muito aqui, Chico, esse lugar especial que a gente está, que é a Gaia. Fazenda Gaia. Você já viu aqui pela filmagem do entorno, que ela já está imersa aqui na floresta, na Mata Atlântica. Tem riacho, tem rio, tem cachoeira. Já é um lugar super especial. E eles recebem trabalhos e iniciativas que envolvam múltiplas formas de expansão da consciência, do conhecimento humano. Então, eles fazem um trabalho muito especial. Seria um espaço terapêutico. Espaço terapêutico. E o proprietário, ele recebeu o projeto de braços abertos. Então, quem também quiser conhecer um pouquinho mais sobre o lugar, é iniciativagaia.com.br. Legal. E eu também queria falar um pouquinho das filhas da Mãe Tiqueira, que também é um projeto muito especial da Thalita. Que, aliás, é o motivo pelo qual eu estou aqui, né? Muito obrigado, Thalita, de me apresentar pessoas incríveis aqui em São Francisco, que eu ainda não conhecia. E eu que fico feliz de conhecer você pessoalmente, por intermédio da Thalita, que também tem esse projeto incrível com mulheres empreendedoras aqui da Serra da Mãe Tiqueira. Da Mãe Tiqueira. Da Mãe Tiqueira. Já colou, né? Ela já fixou mesmo, né? A Mãe Tiqueira. E agradecer, porque todos esses parceiros que agregam e ajudam a disseminar. Olha que coisa boa. Estou aqui falando com você, Chico. Maravilha. Podendo falar da Jacutinga, você filmou coisas e a gente falou de coisas que ninguém filmou. Então, vai ser um material bem bacana. Agradeço demais por você ter vindo aqui e aberto esse espaço pra gente. Me sinto privilegiado de estar nesse papel. Fico até emocionado de... É engraçado, né? Às vezes as coisas estão no nariz da gente, as pessoas a gente está encontrando com elas. Mas falta um pouquinho de a gente aprofundar, se dar o tempo, né? Se interessar, perguntar. E está acontecendo... A gente agradece. Eu também fiquei até emocionada com você falando. Essa mágica. É. É mágico mesmo. Brigada de verdade. É recíproco, então. É. Eu vou... Agora eu vou andar um pouquinho por aí pra... Vamos subir aqui pra te mostrar aquela área que dá pra pegar. Ah, vamos, 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 vamos. É super legal. Limão, será que ela come? Não. 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 Mas você sabe que uma vez eu fiquei perdido na floresta e não tinha o que comer? Eu comi limão com casca e tudo. Quanto tempo você ficou? Não, fiquei um dia, mas eu sou magrinho, então eu estava com fome. Estava frio e chovendo. Gente... E eu achei ótimo, com casca, com semente e tudo. Olha, que coisa... Que você só descobriu porque... Pela necessidade, né? Pela necessidade, é. Opa. 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 Amém. Amém. Amém.